Olá, eu sou o Thiago Mello, ex-aluno do curso de Sistema Estrutural de Concreto realizado pelo IDD, e hoje eu venho compartilhar com você a minha experiência. O curso, ele me proporcionou uma visão prática e detalhada sobre sistemas estruturais de concreto, envolvendo teorias e aplicações reais. A qualidade do ensino, o ambiente colaborativo e as oportunidades de network abriram novos horizontes para mim. Por isso, eu te recomendo fortemente o curso do IDD.